E uma dessas ministrações que ele estava fazendo, eu lembro de uma madrugada onde eu queria desistir da minha vida, onde eu não via sentido. Eu sou um jovem que tenho tendências homoafetivas. E eu não me encontrava no gênero masculino, porque fui deixado pela minha família com 15 anos de idade e fui morar só. E hoje, quando eu desisti de tudo, juntei um bom valor pra mim poder ir pra outra cidade, pra poder fazer cirurgias e trocar a minha identidade. E quando eu cheguei hoje aqui, eu lembrei das palavras do pastor, através das ministrações, pelas redes sociais, e lembrei do que Deus quer pra mim, através da palavra de Abraão, do que Deus quer pra Abraão. E eu lembrei que quando eu queria juntar dinheiro pra poder mudar minha identidade, eu não via um jovem que tinha pai. Hoje, Deus falou através dessa história de Abraão pra Isaac, que eu tenho um pai, eu tenho um dono. E eu me emocionei, eu chorei muito, e eu agradeci muito a Deus, porque outrora eu queria tirar minha vida, outrora eu queria mudar minha sexualidade. E eu vi que Deus é na vida do pastor Jacques Balbino, eu agradeço, porque eu lembro naquela madrugada, quando eu queria acabar com tudo, acabar com a minha vida. Eu estava indo em direção, fui de madrugada, abri minha porta no meio da noite, e fui pra Ponte do Reginaldo, né, que é um lugar muito conhecido como um lugar muito sombrio, pras pessoas suicidas aqui na cidade da gente, no Massaió, e é muito famosa. Tem uma fama esse lugar. E as pessoas tiram a vida lá, e no meio daquele caminho, eu fui lá pra Ponte do Reginaldo, chegando lá, uma senhorinha no meio da chuva olhou pra mim e falou uma palavra que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com o Moisés, também serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Eu fui em casa, dizendo, Deus, o que é que o Senhor tem pra mim, o que é que o Senhor tem pra mim? Eu não me encontro sendo um jovem masculino, um jovem homem, eu não vejo sentido pra mim quando eu abri as redes sociais. Quem tava lá? O Paixão Jacques Balbino, ministro da palavra, que entrou com um bálsamo no meu coração, e hoje eu tô aqui vivo. Então valeu a pena acompanhar os cultos aqui da Debrás pelas redes sociais? Deus falou com você, e hoje você é uma pessoa que Deus entrou na tua vida, transformou a tua história, o que era pra ser desgraça, virou vitória, é isso?